Beija-me, beija-me muito Como se for esse beijo, beijo do adeus Beija-me, beija-me muito Porque não quero perder-te, perder-te depois Beija-me, beija-me muito Como se for esse beijo, beijo do adeus Beija-me muito Porque não quero perder-te, perder-te depois Quero trazer-te bem perto, olhar em teus olhos, ver-te junto a mim Penso que talvez depois Poderei estar distante, distante de ti Beija-me, beija-me muito Como se for esse beijo, beijo do adeus Beija-me, beija-me muito Porque não quero perder-te, perder-te outra vez Beija-me, beija-me muito Como se for esse beijo, beijo do adeus Beija-me, beija-me muito Porque não quero perder-te, perder-te depois Porque não quero perder-te, perder-te depois